Fala galera ligada no China Gates, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui pra falar com você mais uma vez sobre importação com dólar a 5 reais. Tô gravando uma série de vídeos pra desmistificar esse lance, esse mito, né? De que importação com dólar acima de 4 reais não compensa. Então pra não sobrar pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, tem um trava-línguas aqui, eu não tô falando de importação com dólar a 4, 4,20, não. Tô falando de importação com dólar a 5 reais. Tô selecionando alguns produtos, mostrando pra você, matando a cobra, mostrando o pau sobre como você pode comprar na China, vender no Brasil, pagando impostos por 3 vezes mais o valor que você paga, colocando todos os custos inclusos, mesmo com dólar a 5 reais. E se você acha que isso é bom demais pra ser verdade, e é mesmo, isso faz parte de uma mudança que tá acontecendo no e-commerce brasileiro, como já aconteceu nos Estados Unidos e também tá acontecendo na Europa. Eu não tenho muito conhecimento do mercado, do e-commerce europeu, mas nos Estados Unidos é sempre um benchmarking, né? Uma referência interessante do que acontece lá. É o que geralmente vai acontecer aqui, dado as dimensões geográficas e os hábitos de consumo dos brasileiros. O fato é que cada vez mais se torna relevante você comprar algo na China e vender em e-commerce brasileiro. E-commerce brasileiros. Esse é o vídeo 3 dessa série, vou gravar uns 4 ou 5 vídeos, tá? E eu tenho uma aula completa pra você acessar, caso queira, basta acessar chinagate.com.br barra dólar 5. Eu te dou uma aula de 1 hora explicando melhor toda essa mecânica, toda essa engenharia com os powerpoints ali, com os slides, com o Excel aberto pra você ver como é que funciona. Hoje eu quero falar com você sobre sapateiras. Sapateira, organizador de sapatos, como esse que tá aparecendo aqui no canto. Organizador de sapatos é uma peça muito simples, uma peça de plástico que você pode ter no seu guarda-roupa, no seu armário, pra organizar os seus sapatos. Muito útil pra quem tem muito sapato, mulherada, né? Que quer economizar espaço dentro dos armários, dentro das gavetas. Você pode usar esse tipo de produto. Agora, olha só que legal. Eu faço essa série de vídeos olhando o que tem lá no Alibaba, calculando rapidamente os custos com dólar a 5 reais e olhando pro mercado brasileiro. E esse produto aqui no mercado brasileiro, eu tenho visto aí de 79, 99 até 199 o jogo com 10, tá? Então vamos falar em preço unitário? Preço unitário eu tenho visto assim, 10 reais, 20 reais, 16 reais, 15 reais a unidade disso. Tanto no mercado livre, quanto em sites especializados aí de marketplaces, né? O pessoal fala marketplaces ou sites que vendem esses tipos de produtos, esses organizadores, né? Que é uma utilidade doméstica. Bem, então vamos colocar a base aqui, 10 reais, tá? Vamos supor que você vai vender cada sapateira dessa por 10 reais ou vendendo o kit com 10 por 100 reais, 99,90. Agora, quanto isso custa no Alibaba? Lá no Alibaba tá de 30 a 80 centavos de dólar. De 30 a 80 centavos de dólar. Por que que o range é muito grande? Porque depende muito da qualidade, da quantidade que você vai comprar e tudo mais. Então vamos pegar nem tanto 30, vamos pegar lá, sei lá, 50 centavos de dólar. Se você pagar 50 centavos de dólar nesse produto e ele for dobrar, ele for dobrar pra você chegar no Brasil, ele vai chegar por 1 dólar, correto? Vamos supor que o dólar esteja a 5 reais. Geralmente o produto não dobra, tá? Pra chegar no Brasil, ó. Você vai adicionar aí de 60 a 70% importando por empresa, importando por CNPJ, tudo certinho. Mas vamos supor que ele dobre, tá? Vamos supor que ele dobre. Então ele vai chegar por 1 dólar. Vamos supor que o dólar esteja a 5 reais, você vai pagar nesse produto aqui no Brasil, colocado na sua empresa com todos os impostos legalmente pagos, 5 reais. Veja a conta, ó. 50 centavos de dólar na China, vamos supor que dobra pra chegar no Brasil, vai chegar por 1 dólar colocado na tua empresa. Se o dólar tiver 5 reais, você vai ter aí o custo desse produto a 5 reais. Pra vender por 10, pra vender por 10, você já vai conseguir vender pelo dobro. Pelo dobro do valor. Pelo dobro do valor. Vamos lá, sapateira. Se você pagar 40 centavos de dólar, vai chegar por 80 centavos de dólar ou menos, mas vamos supor que chega por 80. 80 centavos de dólar vezes 5 dá 4 reais. 4 reais pra você vender por 10, você já tem um markup de 250%. Dá pra vender por 2.5%. Se você fizer um marketing, um site legal, tudo e conseguir vender por 12, você já consegue triplicar o valor. Então, como que você vai vender por 3 vezes mais? Ou você compra uma quantidade maior pra baixar esse custo, perto dos 30 centavos lá que eu te falei, ou vende um pouquinho mais caro, a depender do seu e-commerce. Vamos fazer a conta pra finalizar por 30 centavos? Se você pagar 30 centavos de dólar, se você pagar 30 centavos de dólar, vai chegar por 60 centavos de dólar. Se você pagar 60 centavos de dólar com o dólar a 5 reais, vai chegar na tua empresa por 3 reais. 3 vezes 3, 9. Dá pra vender por 9 reais, você vai ter um markup de 300% e ainda assim vai conseguir vender mais barato do que a maioria das pessoas que estão comercializando. Na verdade, esse produto, pelo que eu percebi, depende muito da qualidade dele. Porque ele tem, eu vi até na americanas.com uma promoção, acho que eles estão queimando o estoque, por 4,99, só que era promoção, então não dá pra comparar com esse preço. E eu cheguei a ver, como eu disse, por 199 o kit com 10. Então eu peguei uma média aqui, eu não fui nem por 199, porque senão daria pra vender aí, sei lá, por 10 vezes mais, 5, 6, 7 vezes mais, mas também não vamos pegar esse da promoção, porque daí quando tá queimando o produto não adianta. Este é só um exemplo de produto das centenas de exemplos de produtos, centenas de tipos de produtos que você pode importar. Começar com um produto, compra 500 peças, compra mil peças, coloca 20, 30, 40, 50 mil reais que você vai dobrar ou triplicar esse capital aí ao longo do tempo. Eu não sei por quanto tempo, em quanto tempo você consegue vender, por exemplo, mil peças. Aí é o teu marketing, é o teu e-commerce, aí que você vai ter que ter a tua estratégia de venda. A nossa parte é encontrar oportunidades pra te apresentar aqui essa oportunidade de hoje, sapateiras. Eu também tenho outros vídeos onde eu falei de mochila, eu falei de tapetinho de cachorro e eu vou voltar aqui ao longo da semana com mais exemplos reais pra você. Inclusive tem gringo aí, tem loja gringa vindo vender no Brasil e é uma vergonha a gente estar perdendo espaço pra gringo vender no Brasil, sendo que nós estamos aqui, conhecemos a língua, conhecemos o mercado, conhecemos a logística, estamos dando espaço aí pra gringaiada vender aqui. Bem, é isso que eu quero falar com vocês, se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho uma aula de uma hora onde eu te explico com mais detalhes, com menos correria aqui, como é que isso funciona, algo pra você identificar produtos na China com dólar a cinco reais, vender três vezes mais caro no Brasil com segurança, pagando imposto, sem maracutaia, tudo certinho através da sua empresa. Se você quiser acessar, acessa, se você quiser acessar, acessa ficou cacofonia, né? Se você quiser acessar, basta clicar no link que tá em algum lugar desse vídeo, ou da descrição, ou aí na tela, ou aqui no card. E também, se você estiver ouvindo isso no Chinacast, basta acessar chinagate.com.br barra dólar cinco. O cinco é o número, numeral, dólar cinco. Que daí eu tenho uma aula de uma hora ali pra você, ainda tá no ar, vou deixar no ar por algum tempo e você pode ver outros três exemplos de produtos lá que eu falei com você nessa mesma pegada aqui, tá bom? Então é isso, eu sou Rodrigo Girardelli, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!